Olá, vamos falar hoje da detenção para a teoria objetiva de Yering, em continuidade com o último vídeo que foi exatamente a respeito da teoria de Savigny e a parte referente à posse tratada por Yering. Para recordarmos, a posse para Yering é a exteriorização do domínio. O indivíduo, para ser possuidor, tem que ter a imagem, a aparência de proprietário. Para ter essa imagem e aparência de proprietário, ele precisa proceder e agir como dono. Agir como dono é dar a coisa, o destino econômico, o que o verdadeiro proprietário daria, isto é, dar a coisa o uso normal que o dono do bem daria. Lembrando sempre que propriedade e domínio, aqui colocado, são expressões sinônimas, conforme o entendimento, hoje, da boa doutrina e jurisprudência. Yering, ele não discorda de Savigny no sentido de definir situações como posse e situações como detenção. O Yering, inclusive, concorda com Savigny ao dizer que a posse é um interesse protegido pelo Estado e, portanto, é um direito subjetivo, direito real e que a detenção não é passível de proteção por não constituir direito. Mas, diferentemente do que coloca Savigny, Yering diz o seguinte, tanto a posse quanto a detenção apresentam os mesmos elementos constitutivos, tanto a posse como a detenção tem o corpus e o ânimos, ou seja, o possuidor como detentor tem a aparência, a imagem de proprietário. Então, não existe, na realidade, para Yering, diferença quanto aos elementos constitutivos da posse e da detenção, porque em ambas situações nós temos o corpus e o ânimos. Não obstante, Yering entende que a detenção é um fenômeno diferente da posse e diz o seguinte, a detenção é um fenômeno similar à posse, mas com ela não se confunde. A detenção é a aparência de propriedade, mas ela resulta de uma degradação determinada pela lei. Inclusive, Yering diz o seguinte, a detenção é uma posse degradada, sendo que a lei apontará as hipóteses de detenção e excluirá as hipóteses de posse. Detenção é a exceção, posse é a regra. Portanto, a lei apresentará um elemento normativo objetivo, que ele chama de causa detentiones, que determinará que a apreensão de uma coisa é detenção e não é posse. Portanto, não há diferença quanto aos elementos constitutivos, posse e detenção, segundo Yering. É a lei e somente a lei que definirá excepcionalmente que uma situação que em tese poderia ser posse é efetivamente detenção. Como o Código Civil brasileiro seguiu, tanto o Código de 16 como o Código de 2002, a teoria objetiva de Yering, o Código Civil aponta, os doutrinadores estudiosos do Código Civil apontam as hipóteses de detenção na própria legislação material. A primeira hipótese é do artigo 1198 do Código Civil, que coloca o indivíduo chamado fâmulo da posse ou servidor da posse como aquele que não efetivamente tem posse e sim detenção. Ou seja, o artigo 1198, ele diz que toda pessoa que cumpre ordem ou instruções de outra não é possuidor, é detentor. Por exemplo, o indivíduo que está manobrando veículos no estacionamento, ele cumpre ordens, especialmente do seu empregador. O empregador lhe paga e, como contrapartida, ele tem que trabalhar e o trabalho consiste na manobra dos veículos. Então, quando o indivíduo, o chamado manobrista, ingressa num veículo, ele tem a mesma imagem, a mesma aparência de propriedade que o dono do veículo, se estivesse ali dirigindo. O dono é possuidor, o manobrista é detentor. Por quê? Porque a lei assim determina. O artigo 1198 determina que toda pessoa, conforme eu disse, que cumpre ordem ou instruções de outra é detentor, não é possuidor. Eu aqui, por exemplo, se eu apanho uma bolsa sobre a mesa que me pertence, ou até que pertence a outra pessoa, mas eu apanho essa bolsa e não cumpro ordem de ninguém, eu sou possuidor. Mas se, por exemplo, alguém chegar aqui e dizer o seguinte, apanhe essa bolsa e leve lá na recepção da ESA, na Escola Superior de Advocacia, ao levar essa bolsa para lá, eu estou cumprindo uma ordem, uma instrução, e isso faz com que eu seja qualificado como detentor. Então, o artigo 1198, ele aponta toda e qualquer hipótese em que uma pessoa cumpre ordens ou instruções de outra, aponta esse indivíduo como um servidor da posse, como um fâmulo da posse, em outras palavras, como um detentor. As hipóteses de detenção, elas não se resumem ao artigo 1198. Existem outras hipóteses que o próprio Código Civil aponta e que, efetivamente, eu vou, nos próximos vídeos, indicar e expor com maior profundidade. Me siga no Instagram, no Facebook, no YouTube, Professor Boloine, ou no próprio canal aqui da Ordem, do YouTube, Inclusão e Acessibilidade, em que eu trato das prerrogativas das pessoas com deficiência. Como também visite o meu site, professorboloine.com.br. Até a próxima. Um grande abraço.